Vambora, vambora Largamos, larga filho Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco E eu já te digo, já digo pra vocês que esse vídeo aqui não tem nada de mais É um videozinho bem genérico A minha intenção com ele não é falar de nenhum conteúdo especial Embora os carrinhos sejam bem legais, eu já falo sobre eles A minha intenção com esse vídeo é só testar alguns equipamentos novos que eu estou colocando aqui Pra gravação, de iluminação E tentar deixar a imersão dos meus vídeos ainda mais legal Eu sempre busco investir nisso, nesse tipo de questão De deixar as coisas bastante imersivas aqui Pra quem está vendo Ter não só a visão Como parecer que a gente está dentro de um veículo Então eu mexo bastante com a iluminação Pera aí Eu mexo bastante com a iluminação do jogo Eu mexo bastante com a iluminação do meu quarto aqui na hora de gravar Com a posição da câmera Com esses capumes embaixo e em cima dos monitores Pra deixar Sempre o mais imersivo possível E aqui eu estou testando algumas coisas de iluminação nova Então eu falei, ah bom, por que não gravar um vídeo Por que não colocar no canal Não vai ser nada demais Não vai mudar a vida de ninguém Mas Estamos aí Eu estou correndo com o Turismo Nacional É um mod de carros argentinos De um campeonato argentino Sensacional Que tem Peugeot 308 Peugeot 408 Renault Fluence Tem o Volkswagen Vento Que tem aqui Que é esse carro que está aqui do nosso lado Tem o Chevrolet Cruze Que é o que eu estou pilotando Não, eu estou pilotando o Volkswagen Vento Ah O que mais? Tem o Toyota Corolla Só que é o contrário da Stock Car E pra mim Esse campeonato aqui Ele tem algumas coisas muito melhores Que a Stock Car São carros muito mais parecidos Com os modelos de rua Eles tem preparações de motor Preparação de pneu Suspensão, etc E principalmente Reforço aqui no cockpit Reforço na gaiola Aqui Com Com bastante Com bastante Eu não sei É aço Eu não sei Do que é feito essas barras Que a gente consegue ver Mas são carros Bastante parecidos Com os de ruas Eu acho muito mais legal Do que aquelas bolhas Da Stock Car Eu gosto das bolhas Da Stock Car também Mas eu gosto mais de carro De rua mesmo E o envolvimento Das fábricas Na Argentina É sempre muito maior Do que o dos envolvimentos Das fábricas No Brasil Porque lá Eles tem uma lei Que obriga As montadoras A investir Um percentual mínimo No automobilismo Local Coisa que a gente Infelizmente Não tem aqui Aí Tudo que a gente tem De automobilismo No Brasil Fica a cargo De tentativas Quase heróicas Como a do Tarso Marques Da Sprint Race A Stock Car Embora a Stock Car Tem um envolvimento Histórico Da Chevrolet É sempre uma coisa De relação De boa vontade Mesmo Porque Não tem Nenhum estímulo A isso E esse ano A gente vai ter Mais uma montadora Vamos ter a Toyota Novamente Mas A gente sempre Fica nessa questão De poucas Poucos investimentos Um tempo atrás A gente teve A Fiat Tinha a Copa Siena Tinha alguma outra Algum outro campeonato Tivemos a Renault Por alguns anos Mas são sempre Tentativas Que duram pouco Porque a gente Não tem estímulo Para esse tipo De investimento No país A pista É Madione Que fica na região Da Umbria Perto de Perúdia Uma cidadezinha Muito legal Era Que eu Tive a oportunidade De visitar o ano passado Perúdia É sensacional Um dos lugares Mais bonitos Que eu já fui Na minha vida Recomendo a todos Que tiverem chance De ir Vão para a Itália Vão para a Perúdia Não é na região Sul ali Mas ele fica Mais perto Mais perto Da Toscana Mais ou menos Eu não achei Nenhuma pista legal Da Argentina No acerto Corsa Então a gente Teve que apelar Para uma pista Italiana Tem bastante Italiano Na Argentina Por que não? E eu acho Que combina um pouquinho Embora ela seja Um pouquinho travada Eu acho que ela combina Com esse tipo De corrida local Aqui E conteúdo original Do acerto Também Qualidade Sensacional Pista extremamente Leve Bem otimizada Com todos os efeitos Que o acerto Corsa disponibiliza Muito legal Muito legal mesmo A Corsa tem mods Sensacionais Mas tem conteúdos Originais Tão sensacionais Quanto eu acho Que Quem compra O simulador Hoje em dia Tem acesso a uma gamba De conteúdo Inacreditável São 5 voltinhas Só aqui O foco desse vídeo Nem é a qualidade Dele em si É só testar O meu setup Um pouquinho novo Aqui Meu Deus do céu Uh Segura É só testar Essas filolinhas Novas Que eu estou fazendo Aqui Com a intenção De deixar a qualidade Da imagem Dos meus vídeos Um pouquinho melhor De pouquinho em pouquinho A gente vai incrementando Então Se puder Deixa like Comenta Compartilha Deixa sugestões Do que vocês estão achando Se vocês gostaram Dessa posição Um pouquinho diferente Da câmera Um pouquinho mais abaixo Dessa iluminação Um pouquinho diferente Também É O vídeo é curtinho E genérico Mas eu passei Umas boas horinhas Aqui Testando ele Até conseguir gravar Voltar Gravar Então É um domingão Aqui Que eu poderia Estar dormindo Na cama Mas estou aqui Tentando Investir um pouquinho No canal Para melhorar A qualidade Do material Entregue Então Não custa nada Deixar um like Eu costumo pedir muito Porque No fim das contas Eu faço o que eu gosto Mas Ninguém Ninguém Despreza Um like Marinho Ó Ó Vento Volkswagen Vento A gente não tem Esse sedã no Brasil Mas está muito enganado Mas nunca ouvi falar Desse sedã Eu gostava Daquele Passat Sedã Não Passat Tradicional Gostava Do Passat Tradicional Meu pai Viu GLS Eu acho Mas tinha um Passatão Que depois a Vox Lançou aqui no Brasil Não sei se era fabricado No Brasil Mas tinha alguns Passat Por aqui Gostava dele Parece um pouquinho Mas é isso aí Senhores Quarta posição Aqui Comenta Compartilha Deixa like E se inscreve No canal Que a gente sempre Tem videozinhos novos Aqui Beleza É isso aí Quarta posição Cinco voltinhas Em Madione Com o Turismo Nacional Argentino Dois carros Do Turismo Nacional Argentino É isso aí Senhores A gente vê nos próximos vídeos Então muito obrigado Pela paciência Falou Tchau 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 Tchau